E aí, pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Desafio do Náufrago aqui no The Sims 4, a nossa nova série, que se vocês não estão sabendo, foi ao ar o primeiro episódio ontem, então se vocês não assistiram, o link vai estar aqui na descrição, passem por lá porque foi muito emocionante. Eu gostaria demais de agradecer ao número de views, ao número de likes, aos comentários carinhosos, principalmente daqueles que perceberam que eu estou melhorando, gente, minha voz ainda não está 100%, estou super anasalada, encatarrada, mas eu acho que daqui a pouco eu chego lá com a força e com o apoio de vocês, como sempre. Bom, vamos então voltar a jogar e descobrir o que é que vai acontecer no vídeo de hoje. Mas não sem antes vocês deixarem muito like, compartilharem, se inscreverem no nosso canal caso não estejam inscritos, ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos seguirem em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição, junto com o link da playlist para caso vocês tenham perdido o primeiro episódio. E bom, gente, e se tudo der certo, hoje, às 18 horas, nós vamos ter o primeiro episódio de uma nova série que vocês estavam pedindo demais. Ai, meu Deus, Ana, pelo amor de Deus, não brinque com o fogo! Ai, gente, olhem só, o TJ já veio fazer arte para ver se ele desopilava um pouco a tensão, né? Já que a Ana é a única adulta por aqui, nós vamos ter que dar uma disciplinada nele. E vamos disciplinar, então, o comportamento recente, pedir para que ele não faça bagunça, porque a nossa vida já não está nem um pouco fácil, né? Imagine se ele resolve redecorar a ilha inteira fazendo essas pinturas no chão com parim e chocolate. Meu pai amado! TJ, TJ, se acalme, TJ! Não é assim que você vai conseguir resolver o mundo e, muito menos, escapar dessa ilha. Falando nisso, vou colocar aqui a Ana para produzir mais uma escultura. E, por enquanto, não tem muito que a gente possa fazer por aqui. Nem regar as nossas plantas, nem colher mais nada. Nada ainda deu fruto, gente. Ai, será que vai demorar? Eu não acredito! O TJ fez xixi nas calças! Pobrezinho dele, gente! Agora ele está completamente envergonhado e o nível de higiene dele foi lá embaixo. Bom, deixa eu colocar ele aqui para assar o peixe que ele pescou, porque, de acordo com o que vocês me falaram nos comentários, nós só podemos assar peixes na fogueira. O que foi que houve? Por que é que o TJ não está assando o peixe dele? Espera lá! Meu pai amado! Gente! Ana, você está bem? Nossa, socorro! Vamos lá! Eu acho que eles vão ter muito o que aprender para poder viver nessa ilha, né, gente? Olhem só! Aqui está dizendo que nós precisamos de mais peixe. Então, vamos colocar aqui para ir pescar. E agora, como a Ana está muito desconfortável para fazer qualquer atividade, gente, nós vamos ter que esperar ela literalmente se mijar nas calças. Pobrezinha dela! Eu acho que ela está indo se recolher na barraca. Será que ela vai fazer xixi lá dentro? Ih, gente, chegou a hora. Ela não vai conseguir segurar a bexiga. Ai, não! Ela fez xixi justo na frente da barraca. E a Ana segue com fome, gente. Que horror! A gente vai acabar comendo todas as nossas maçãs. E eu acho que nós não vamos conseguir suprir essa necessidade. Olha, ela está um pouquinho melhor. Vamos ver se desbloqueou essa opção. Ainda não, que diz que ela está desconfortável demais. Eu acho que ela está desconfortável, na verdade, pelos indicadores de humor, gente. Porque olhem só! Aqui diz que ela teve o seu braço queimado. Fez xixi nas calças. Está suja de higiene baixa. Mas ficou feliz de comer um vegetal colhido que, na verdade, foi a fruta, né? E aí, TJ, você teve alguma sorte? Não, gente. Ele só colheu aquela maçã mesmo. Deu tudo errado para ele também. Vamos colocar, então, aqui para comer essa maçã. E vamos ver. Vou colocar ele para dormir aqui também. Aproveitando que já está tarde. Porque vocês sabem como é que funciona uma vida ao ar livre. Nós temos que ir dormir quando anoitece. E temos que acordar logo quando o sol já nasce. Para aproveitarmos todos os recursos possíveis. Eu vi também que vários de vocês me falaram que já fizeram esse desafio. E que não tem nada no baú. Será mesmo, gente? Ou, de novo, colocar aqui o TJ para pescar. Para ver se a gente consegue algum peixe matinal, meu pai amado. E deixe-me ver. Vou colocar aqui a Ana para regar. E também para colher tudo que a gente puder. Porque nós estamos começando a passar fome, gente. Eu estou chocada. Eu não imaginei que fosse ser tão difícil assim. Jogar esse desafio. Tadinho. O TJ estava limpando o xixi dele. O quê? Ele encontrou uma minhoca do mar? Ele está falando com um bicho imaginário? Meu Deus, ele está com vermes. Ele foi contaminado. Será que é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, gente. Nada de maçã. Nada de peixe. Que sofrimento todo é esse? Eu vou dar alguns cogumelos aqui para o TJ. É, gente. Nós podemos comer cogumelos. Então, a nossa vida vai acabar dependendo disso. Deixa eu colocar nele aqui. E vou colocar para comer. Comer. E comer. É. Beleza. E, gente. Continuem também enviando sugestões e dicas do que é que nós podemos fazer nessa série. Obviamente, o TJ não vai poder ir para a aula. Ele vai acabar matando a aula, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar ele de novo aqui para pescar. Tadinho. Estamos explorando ele demais. E depois temos que tentar desenvolver mais habilidades da Ana. E eu vi vários de vocês pedindo para colocar cabelo no TJ ou fazer algumas outras coisas. Não se preocupem porque tem muita coisa ainda vindo por aqui. E falando nisso, gente, que sons são esses? Vocês estão ouvindo esse barulho? Ué. Vamos dar uma espiada lá atrás? Gente, eu acho que o barulho está vindo daqui. Esse mato está tão alto. Vocês estão vendo uma coisa. Olhem só isso aqui. Nós temos um bicho aqui, gente. Que bicho será esse? Vamos tentar ver. Ele está caminhando até a gente. Olha só. Mas eu acho que ele está com medo. Ele é um animal selvagem. E ele nunca tinha visto habitantes na ilha antes. Ele chegou até a gente. Vejam, gente. É um macaco. Que coisa mais amada. Olhem só. Meu Deus. Nós temos um macaco. Vocês querem que a gente adote esse macaco? Se vocês quiserem, digam para mim aí nos comentários. E já deixem várias sugestões de nome para ele. Eu não acredito. Nós não estamos mais sozinhos. Será que nós também vamos encontrar outros animais selvagens ao longo da série? E, gente, o TJ ficou feliz por ter encontrado esse macaquinho. Ele fez muito bem ao nosso menininho. Que legal, gente. Eu estou esperançosa de que tudo vai dar certo. Enquanto isso, a Ana conseguiu pescar apenas um peixe. Ela está super ruim nessas habilidades que nós vamos ter que desenvolver. O TJ está pedindo a ela se eles podem ficar com esse macaquinho. Será que ela vai aceitar? E, gente, será que esse macaquinho vai ser bonzinho com ela? É. Eu acho que os dois se deram bem. Vou colocar aqui para pegar ele no colo. E vou colocar para abraçar. E que tal se a gente dar um pulo lá no Cass para poder ver o macaquinho em detalhes? Porque eu estou super curiosa para descobrir se é macho ou fêmea. Quais são os traços dele. E não esqueçam, se vocês quiserem que a gente adote ele em definitivo, digam nos comentários e já deixem várias sugestões de nomes. Gente, aqui está o nosso macaquinho. Olha aqui. A carinha dele é muito perfeita. Palmas para esses criadores que conseguem modificar por completo um animal. E vocês podem ver que ele é o macaco da bunda branca, gente. Muito engraçado. Deve ser uma raça nova aqui no The Sims 4. Bom, vamos dar uma olhada aqui. O nosso macaquinho, gente, é uma fêmea. É uma menina. Que coisinha mais amada. Tu viu, filha? Então, gente, eu quero várias sugestões de nomes de macaquinha aí nos comentários. Essa fêmea é esperta. Ela é travessa e tem um espírito livre que super combina com o nosso clima de ilha, né? Bom, gente, e não é porque o TJ não pode ir na escola que nós não vamos fazer com que ele estude, né? Até porque essa é uma ótima forma dele passar o tempo de se distrair. Tu viu, filha? É o menino. O menino que está perdido na ilha, pobrezinho. E a nossa macaquinha está aqui atrás, gente. Gente, que coisinha mais fofa. Tu viu aqui, filha? Nós temos uma macaquinha. Que gracinha. Mas, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. Continuem enviando as suas dicas e sugestões do que é que vocês querem ver nessa série. E se vocês tiverem gostado, já sabem o que fazer. Deixarem muito like, muito favorito. Compartilharem o vídeo. Se inscreverem no nosso canal, caso não estejam inscritos. Ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho. E nos seguirem em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Junto com o link da playlist. Para caso vocês tenham perdido o primeiro episódio. Um grande beijo para vocês. Like, favoritos sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau.